Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal porque... Eu não sei, na verdade, se vai ser tão legal. Porque eu vou fazer uma maquiagem com tudo que vocês não gostam em uma maquiagem. Coloquei uma caixinha lá no Instagram, uma enquete, né? Uma caixinha de perguntas, não sei, tanto faz. Coloquei lá pra vocês mandarem o que vocês menos gostam em uma maquiagem. Muita gente falou iluminador aqui no cantinho, né? A sobrancelha. Falaram várias coisas que vai dar pra gente fazer uma make aqui. Então, vamos lá pro vídeo, gente. Eu tô ansiosa pra fazer esse vídeo. Eu tô feia também. Então, gente, pra fazer a sobrancelha, que é sempre o que eu faço primeiro, ninguém falou nada sobre a sobrancelha. Ou seja, eu vou fazer a minha sobrancelha e vou voltar com ela aqui pronta, tá bom? Pra vocês, porque ninguém falou nada, então eu vou fazer do jeito que eu gosto mesmo. E vou seguir só as outras coisas que vocês falaram. Então é isso. Eu vou voltar aqui com a sobrancelha pronta. Gente, minha sobrancelha já tá pronta. Agora eu vou ver aqui que eu já esqueci até o que é. Vou tá deixando tudo aí pra vocês do ladinho, tá? Eu vou pro olho agora. E a menina falou olho laranja. Vamos ver, gente. Ela falou que não gosta de olho laranja, então eu vou ter que fazer um olho laranja. É complicado. Tem essas paletas aqui, ó. Que tem esse amarelo, que não é tão pigmentado. Todas as outras cores são, mas o amarelo não é tão bom. E esse aqui, que é o laranjinha, né? Amarelo também, mas ele é mais puxado pro laranja. Ou seja, não tem como fazer laranja porque eu não tenho cor laranja. Então eu vou fazer um olho amarelo. Eu não sei, gente. Se vai ficar bom, não. Até eu não gosto muito, mas como o vídeo é o que os meus seguidores não gostam, eu vou ter que fazer, né? Então vamos lá. Vou fazer o olho. Primeiro eu vou fazer esse corretivo aqui, ó, gente. Ele também... Eu não sei de... É da Ruby Rose também, ó. E aí eu vou passar ele na minha pálpebra. Entendeu? Pra pegar bem a sombra. Já tinha até passado já, quando eu fiz a sobrancelha, mas... Vou passar de novo. É rosinha esse corretivo. Não gosto muito dele, não. E aí eu vou vir com o pincel aqui. Eita, tá saindo um monte de poeira. Poeira não, né? Sombra. E vou pegar o amarelo dessa paleta aqui, ó. Tá vendo? E vou... Até que tá ficando aí, gente. Depois que eu vou esfumar e tal. Gente, agora eu venho esfumando, ó. Aí eu pego de novo o amarelo. Pontinha do pincel. Que às vezes até eu esqueço de pegar na pontinha do pincel. Mas é isso. Vou esfumar esse olho e volto já com esse olho pronto, tá bom? O vídeo vai ser rapidinho mesmo. É só fazendo o que vocês não gostam. Nem preciso mostrar. E também tem vídeo aqui no canal de como eu faço minha sobrancelha. Um vídeo só disso. Então se você quiser, o link tá na descrição, tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu volto pra vocês com o olho amarelo. Porque laranja não é muito, né? Mas a gente finge que é laranja, hein? Gente, nem eu entendi meu olho. Mas olha. Ficou assim. Não é tipo... Ai, vamos dizer... Laranja. Nem ficou tanto amarelo. Porque como eu falei, a cor não é tão pigmentada. Mas ficou assim. Acho que ela não gostaria desse olho. Então vai ficar esse mesmo, né? E aí, gente. Depois eu vou colocar cílios também. Então tá tudo bem. Ninguém também falou sobre base. Teve uma menina, que eu vou deixar aí, que ela colocou assim. Reboca exagerado demais. Então eu vou botar base mesmo. E também depois eu vou seguir nas outras, entendeu? Então agora eu vou passar base. Gente, pra fazer a base, eu faço uma mistura. Essa base da Ruby Rose com essa base da Avon. Eu gosto muito de misturar sempre. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô procurando a maquiagem. Que eu fico perdida. Vocês também são assim? Quando tá se maquiando, some do nada as coisas. Porque eu sou assim, gente. Se vocês forem, comenta aí, tá bom? Porque às vezes meu vídeo só tem dois comentários, cara. Por que você não comenta? Pelo menos que eu sou linda. Só que não. Vou misturar aqui mesmo, ó. Nesse negócio aqui, que é um pó da Avon. Coloco essa quantidade. Porque, né, essa base aqui é mais clara. E essa aqui é mais escura. Ou seja, mistura as duas e dá o meu tom, entendeu? Vai fazer um ano que eu tenho a mesma base. Pega qualquer pincel, só a pontinha mesmo, pra fazer isso, ó. Espalho e vou passar a base no meu rosto. Já espalhei aqui a base. E é isso. Eu gosto de pouca base. Ah, inclusive eu acho que a menina falou assim, pouca base. Calma, gente. Eu vou olhar de novo. Prendi meu cabelo também. Gente, a Esté falou pouca base. Ufa, meu Deus. Não é possível, gente. Calma. Muita base, quer dizer. Vocês estão vendo aí? Porque eu coloquei realmente pouca. Porque ela falou que muita, que pouca ela não gosta. Então eu tive que colocar pouca. Porque é o que ela não gosta. Gente, eu tô toda atrapalhada nesse vídeo, entendeu? Mas tá tudo bem. E também vou... Teve outra menina que falou, né? Que pouco corretivo. Então eu vou tacar ali corretivo. Vou usar esse corretivo aqui também. Que foi o mesmo que eu delimitei a sobrancelha. E vou passar muito, né? Porque ela falou que não. Quem gosta de... Que o que ela menos gosta... Ah, não. Gente, eu tô desistindo. Ah, tá, gente. Vamos supor assim. O que você menos gosta em uma make. Ela colocou pouco corretivo. Então eu vou ter que colocar muito. Porque se ela gosta de pouco, não gosta no caso. Ah, não. É, gente. Então eu vou ter que colocar muito. Gente, às vezes eu acho que até vocês estão confusos, né? Então, deixa eu explicar. Ela falou que não gosta de pouco corretivo. Ou seja, eu vou ter que colocar muito, entendeu? Eu acho que eu entendi mais ou menos que é assim. Tipo, o que ela não gosta em uma make? Pouco corretivo. Ou seja, eu coloco... Pouco, né? Eu tô aqui espalhando o corretivo, como vocês estão vendo. E aí eu cheguei aqui na conclusão. Se ela não colocou que o que ela menos gosta em uma make é pouco corretivo, eu tinha que colocar pouco corretivo. Que é o que ela não gosta. Ou seja... Eu errei, gente. Eu errei. Mas assim, eu vou... Os outros eu vou tentar fazer do mesmo jeito. Porque assim, pra mim, eu coloquei muito corretivo. Porque pouco corretivo pra mim é só colocar, tipo, aqui e aqui. Pouquíssimo. Mas eu coloquei em tudo. Então, é isso. Vou ver a próxima coisa. Eu acho que a próxima coisa, eu lembrando aqui agora, foi contorno muito marcado. Então, ela não gosta de contorno muito marcado. Então, eu vou tacar o contorno marcado. Não é isso, gente? Gente, se eu tiver errado, vocês comentem aí. Porque tá deixando minha cabeça maluca esse negócio. Juro. Então, é isso. Vou fazer um contornão marcado agora. Bom, eu vou pegar a sombra mesmo. Essa sombra aqui, marrom. Porque eu não tenho contorno ainda. E também não é coisa que eu nem me interesso de comprar. E vou fazer aqui mesmo. Gente, eu nem sei passar isso direito, como vocês estão vendo. Meu nariz fica todo torto quando eu faço contorno. E ainda mais olhando pra câmera. Não sei o que que é pior. Fale com esse pincel aqui, tá? Que ele é bem durinho. Aí eu vou fazendo assim. Eu acho que ficou bem marcado. Não sei. Tipo, tá bem escuro aqui. Eu sempre vejo uma diferença no meu nariz. Acho que empina mais. Gente, eu acho que foi, tá bom? Esse foi o mais que ficou marcado. Eu tô fazendo um pouquinho rápido. Porque eu vou sair. Não sei se tá o barulho. Porque aqui tá lavando roupa aqui em casa. E aí eu acho que tá o barulho da máquina. Então se tiver o barulho, vocês me perdoam, por favorzinho. E é isso. Vejam o vídeo. Ah tá. Agora vamos ver. A mina falou muito blush. Então eu vou tacar blush agora. Também não gosto de muito blush. Olha só o jeito. Mas ok. Às vezes eu gosto, às vezes não. Gente, e também teve a menina que falou. A Dana, eu vou deixar aí também. Ela não gosta de... Foi assim, iluminador no lugar da sombra. Mas eu acho que é tipo aqui, assim. Então eu vou pegar o iluminador. Esse aqui da Luizance. E vou pegar no dedo mesmo. E vou passar... Olha só, gente. Eu vou passar aqui, ó. Mas ele nem vê muito. Tá vendo? Beleza. Até que eu acho que já tava com o iluminador aqui. Tipo, da sombra mesmo. Só. Tá vendo? Só de perto que dá pra ver. Ficou até uma pele bonita, eu acho. E aí? A minha mãe falou delineado. Não lembro o nome da menina, mas... Um beijo. Que eu esqueci, gente. Eu tô vendo pelo meu celular mesmo. Eu tenho que sair e parar de gravar. E ir lá na galeria ver. É bem complicado. Mas enfim, vamos lá. O delineado eu também não tenho. Então eu vou... Eu tenho um azul, mas eu não vou passar azul, né? Então eu vou fazer um preto mesmo, ó. Com essa sombra aqui preta. E com esse negocinho. Meu Deus, gente. Já saiu tudo errado. Mas, ó. Tá bom. O vídeo meu que eu ensino como que eu faço. Lá no meu Instagram. Então se você não me segue lá ainda, vai lá me seguir. Que lá eu dou várias dicas também, tá bom? De edição. De maquiagem. Só você ir lá no meu feed. Mirla Dantas. É isso. Então vai lá. Que tem eu ensinando passo a passo de como fazer o delineado. Porque aqui agora... Eu tô péssima. Gente, olha só. Eu amei o delineado. Tanto esse aqui ganhou o meu coração inteiro. Não pensei que daqui a pouco eu vou tirar. Na verdade, esse lado do meu rosto eu amei o contorno. Gente, eu amo contorno marcado. Agora esse aqui eu gostei também, mas não ficou nada igual esse, né? Mas assim, tá tudo bem. E teve também a menina que falou que não gosta de muito pó. Então eu vou colocar pó de banana agora pra selar a pele, né? Porque tava faltando. Não tô gostando muito do pó banana, não. Dessa pó. Eu queria aquele pó branco, sabe? Que nem eu lembro o nome nesse momento. Tô só uma péssima maquiadora. Então eu não vou... Ah, na verdade ela falou... Eu tenho que colocar muito, na verdade. Eu queria colocar pouco. Mas como ela falou que não gosta de muito... Tem que colocar muito. Porque é o que ela não gosta. Mas tá bom. Agora eu vou espalhar com esse aqui. Vou espalhar com mais pó. Então já... Aí completa o que ela falou, né? Que não gosta de muito pó. Vou espalhar com esse pó aqui. Teve uma menina também que falou que não gosta de batom líquido mate. Então o único líquido mate que eu tenho é esse aqui, vermelho. Então eu vou passar ele. Não vai ficar muito legal com essa maquiagem, mas tá tudo bem. Vou passar aqui rapidinho. Já passei aqui. O batom ficou horrível. E colei uns cílios postiços pra dar uma disfarçada nessa maquiagem. E agora eu vou passar o iluminador com o dedo mesmo. É isso. E depois não tem mais nada. Só algumas pessoas que falaram que amam tudo. Vou estar deixando aí pra vocês verem, né? O que as pessoas falaram. Que não tem muito nada a ver com a maquiagem. Mas é isso. Então eu vou soltar meu cabelo aqui. Só vou fazer um close, né? Então essa foi a make que vocês não gostam. Fiz tudo que vocês não gostam e ficou assim. Eu amei, gente. De verdade. Eu gostei muito. Então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo inteiro, né? Então deixa muito like. Se inscreve aí no canal. Estamos rumo a 2K. Tô muito animada pra bater logo. Então é isso. Se você também não me segue nas minhas redes sociais, vai lá me seguir. Que eu posto sempre o meu dia a dia por lá. Então é isso. Beijão. Até o próximo vídeo. E agora essa maquiagem não vai ser pra nada. Só pra gravar TikTok. Então se você não me seguiu lá também, vai lá me seguir. Tchau. 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 Tchau.